Bom, a outra parte importantíssima é a segurança dos dados. Imagine você com uma coleção com 500, 600 artigos, que tem mais aproximadamente isso, e você perder isso. Então, isso seria um verdadeiro desastre. Para você não perder isso, existem dois pontos. A primeira deles é que você tem que fazer um backup na nuvem do Mendeley, onde vão ficar os seus artigos. Então, basta você sincronizar aqui, e ele vai sincronizando a sua biblioteca. A partir desse momento, nós vamos entrar lá no Mendeley, e vem aqui em My Library. E aqui na coleção Aula Tutorial, vão estar os artigos. Tem que ter esse desenho aqui para saber que o PDF está aqui. Inclusive, nesse aqui, ele já colocou um balãozinho aqui, que é a nota que nós colocamos sobre o artigo Quadril com Problemas. Então, fica uma cópia aqui. Se você perder o computador, ou perder os artigos, tem uma cópia online. De qualquer forma, eu gosto de ter uma cópia de tudo no meu computador também. Então, eu vou mostrar uma forma de vocês fazerem isso, que é muito interessante. Você vem aqui, vamos criar uma nova pasta aqui, vou escrever aqui, cópia de artigos, você coloca a pasta onde você quiser. Vou deixar aqui embaixo do Mendeley. E aqui, no Mendeley, você vem em Ferramentas, Opções e Organizador de Folders, ou de Pastas. Aí, eu vou pedir para ele organizar os meus folders, fazendo uma cópia deles, todos, para o arquivo, para a pasta que eu criei, que é cópia de artigos. Vou dar um OK. E vou pedir para ele renomear todos os meus artigos aqui, com o título seguido do ano. Tá bom? E vou dar um OK. Prontinho. Então, agora, eu vou dar um SYNC aqui, e todos os artigos que eu tenho, vão ser colocados ali. Isso é importante, porque, por exemplo, vamos supor que você pegue um artigo qualquer. Vamos supor, vou aqui buscar um artigo. Então, vou pegar esse artigo de corredores, certo? E vou colocar aqui, neste Aula Mendeley, em uma outra pasta. Quando eu colocar ele aqui na pasta Aula Mendeley, ele já fez uma cópia disso lá na minha cópia de artigos. Ele já fez uma cópia aqui. Não precisa me preocupar. Significa que, se por acaso alguém apagar ele antes de eu sincronizar, não tem problema, porque ele já foi para lá. Então, além de eu ter essa segurança de uma cópia a mais, eu dificilmente vou ter problemas de perder a sincronização. Principalmente quando você está trabalhando com 20, 30 artigos de uma vez só que você vai colocar no Mendeley, quando você vai colocar uma coleção toda. É importante usar essa função aí para dar uma segurança a mais. Obrigado. 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 Obrigado.